Em sessão solene no plenário da Alerje, foi realizada a entrega da medalha Tiradentes ao ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A iniciativa foi do deputado André Correia. É um dever de justiça dessa casa, aprovado por unanimidade entre 70 deputados, porque o presidente Jean Paul deixou legados extremamente importantes para o estado do Rio de Janeiro. Para citar alguns, ele redefiniu o Comperge, que era um elefante branco que estava parado, era um projeto minúsculo. E hoje o complexo Boa Ventura é um complexo de multienergia, de não só gás, mas de biocombustível. Ele teve uma atuação fundamental na revitalização dos poços de petróleo antigos, que estavam já no fim da sua vida útil e vão ter mais 10, 15 anos no sentido de royalty. Ele avançou com os estaleiros locais, por exemplo, como o estaleiro de Angra, que hoje está lá gerando 15 mil empregos. E muitas outras coisas. Então, é um dever de justiça fazer uma homenagem a alguém que redefiniu o papel da Petrobras e alavancou projetos estruturantes para o Rio de Janeiro. Muito grato, muito honrado ao povo do estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Eu nasci em Botafogo, migrei para o Rio Grande do Norte, ao contrário de muitos que vêm de lá para cá, eu fui de cá para lá. Mas agradecido ao deputado André Corrêa, meu amigo de longa data, de Valença, por essa homenagem. Na verdade, eu sempre considero esse tipo de homenagem um novo começo. Um começo de reconhecimento, mas também de compromisso com o Rio de Janeiro. Jean Paul Prats é advogado, economista, ambientalista e empreendedor. Foi senador pelo Rio Grande do Norte até aceitar o convite do presidente Lula para assumir a presidência da Petrobras, ano passado. Formado em Direito pela UERJ e Economia pela PUC-Rio, tornou-se mestre em Planejamento Energético e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na França, concluiu o mestrado em Economia de Petróleo e Motores, pelo Instituto Francês do Petróleo. Em 1997, participou da elaboração da Lei do Petróleo. É um dos maiores especialistas em petróleo, senador da República. Ele combina duas características muito importantes que o Brasil precisa de pessoas assim. Pessoas que têm sensibilidade política e pessoas que têm capacidade de gestão e capacidade de empreender. Então, estou muito honrado de fazer essa homenagem. Fui estagiário da Petrobras Internacional, ali ainda na Candelária, na Pio X, na Praça Pio X. Depois mudamos lá para o Maracanã, mas já foi lá depois dos anos 90, né? E comecei minha carreira ali. E ali é que, ainda antes da quebra do monopólio, tanto antes de existirem outras empresas de petróleo, nós trilhamos, ou começamos a trilhar essa jornada na área de petróleo e gás. Depois tive uma consultoria aqui, que foi a maior consultoria brasileira de petróleo e gás no Rio de Janeiro, sediada no Rio de Janeiro, durante bons 20 e tantos anos, até pelo menos 2015. Eu fiquei lá até 2005, foi quando eu migrei para o Rio Grande do Norte. E aí lá fui ser senador e ser presidente da Petrobras, graças a esse outro rio, né? Então, estou entre dois rios, mas estou muito feliz. Legenda Adriana Zanotto